Um de nós vai subir lá embaixo e trazê-lo pra cima. Cima. Baixo. What a wonderful idea. Segure. Segure. Não fique nervoso. Tome. Não tenha medo. Nós estamos aqui. É, nós estamos aqui. É, nós estamos aqui. Não. Vamos, vamos. É, nós estamos aqui. É, nós estamos aqui. Vamos. Ai, vem ele. Vamos! 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 Vai, vai! Ele vem aí! Escurem a porta! Aí vem ele! Vamos agarrar tudo! Agora! Fale com isso! Esse é o Dunga! Você viu ele? É muito grande! Ele é um dragão? Ele tem chifres? Põe fogo pela boca? Ele estava babando! Que que ele fazia? Ele diz que o monstro está dormindo em nossas camas! The Baxan! Baxan! What a Baxan! Oh! A horrible creature! Malicious! Ferocious! 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 And, worst of all, terribly busy!